Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha, exploração espacial, Netflix traz pra gente, já tinha trazido Space Force, lembrando pra vocês, lembrando que tem uma série que eu gosto bastante, que é Star Trek Discovery, que tá chegando, vai vir a próxima temporada aí, que essa vale a pena, mas aqui é exploração espacial, mas eu coloco um pouco mais pra ficção científica, porque tem coisas ali que não são reais. A gente tem a Hilary Swank como protagonista de Away, Away chegando agora na Netflix série com 10 episódios, e Hilary Swank uma astronauta comandando uma missão, a primeira missão, a primeira missão tripulada pra Marte, e os dramas familiares das pessoas, astronautas, a vida tem que ser dedicada do astronauta e a família que fica aqui na Terra. Away chegando agora na Netflix, eu já falo pra vocês, 10 episódios, são longos os episódios, a questão da exploração espacial, eu até gostei, eu até achei interessante o CGI aplicado ali, as cenas em gravidade zero ficaram boas e interessantes, mas algumas coisas ali criam um afastamento absurdo dessa série. Já é a questão da ficção científica que eu coloco pra vocês, telefone e celular, meu amigo, eles conseguem basicamente o tempo todo se comunicar com a Terra, falar dos problemas que estão acontecendo na Terra, e isso é a questão. Ah, meu pai quebrou a perna, ah, meu pai teve um derrame, e a mulher tá lá no espaço, sofrendo, tendo que consertar o painel solar da nave, tendo que consertar os problemas ali, acabou a água ali dentro, e ela ao mesmo tempo fica conversando com a família, sabendo o problema da menina, que é revoltada, que não queria que a mãe dela viajasse, e os problemas familiares ali. Eu achei essa questão do núcleo dramático familiar chata demais. As interpretações são boas, Hillary Swank e o restante do elenco seguram bem a onda. A menina, ela tinha feito o Anabelle 2, é a menina com aquele problema na perna, que sofre muito, aquele medo do Anabelle 2. Ela aqui nesse filme, ela tá muito chata, menina chata, e é uma boa interpretação. Hillary Swank, ela oscila pra gente, eu acho que o núcleo dramático dela é demais na nave, ela aceitar aquelas coisas, ela ficar mal ali, começa a dar água pra planta, tem pouca água racionada na nave, ela não bebe mais a água, vai injetar na planta. A gente tem coisas interessantes que acontecem ali, tem um dos astronautas, que fica doente, ele fica contaminado ali por um vírus, e aí todo mundo tem que se paramentar, limpar a nave toda, fazer o isolamento desse astronauta. Isso lembra muito a situação que a gente vive agora. É verdade. Então encaixa nessa viagem espacial. A gente tem problema com a água ali dentro, tem que trocar o maquinário, o filtro da água, aí as plantas não vão sobreviver. É uma série que tem um cunho bastante religioso. Tem um personagem ali judeu, na verdade ele foi adotado por uma família judaica, e ele coloca bastante questões religiosas ali. O núcleo familiar do cosmonauta russo é interessante, a gente tem um episódio de Natal, essa série foi lançada agora no meio do ano, mas eu acharia mais interessante ela ir pro final do ano, já que tem um especial de Natal. E aí tem uma encenação de teatro ali, que ele mostra a Laika, seria o primeiro cachorrinho cosmonauta no espaço, mostrando pros netos dele. Ele também já tem a briga com os netos dele. A questão da cegueira espacial. O cosmonauta russo é o mais antigo ali no espaço, e ele sofre da cegueira por muito tempo em gravidade zero. Gravidade zero, meu amigo, gravidade zero. É uma questão importante. Logo quando a nave sai da Terra, saem aquelas paletas, painel solar, pra energia já é o primeiro problema, tem que jogar a Hillary Swank ali em volta pra resolver aquele painel solar, só que saem paletas, paletas que ficam rodando em volta da nave, isso gera gravidade artificial. Cara, gravidade artificial pra mim é muito ficção científica, eu até aceito o Star Trek que eles conseguem ali dentro, mas qualquer outro filme que tem paleta rodando em volta da nave e isso gera uma gravidade ali no espaço, pra mim isso não existe, a NASA não inventou isso ainda. Ou seja, quem vai pro espaço tem que ser igual vida. Jake Gyllenhaal fica lá um maior tempão se fodendo na gravidade zero. Não adianta rodar paletinha em volta da nave, a NASA não inventou isso, isso não existe. Fora os celulares, aquele celular que você pode se comunicar, mandar e-mail, chega em Marte, ele chega em Marte muito rápido, toda essa passagem de 10 episódios, apesar que eu acho muito longa, muito saturada e tudo mais, ele chega em Marte muito rápido. É mesmo, é? Então eu acho que pode ter uma segunda temporada, eu acho que é válido uma segunda temporada, mas não explorando tanto esse núcleo familiar e mais as questões da exploração espacial. A série aborda a questão da exploração espacial, só que o fato dos telefones com facilidade de ligar no espaço entra numa linha de ficção científica. A rotação artificial também é muita linha de ficção científica. Cenas emocionantes da caminhada no espaço indo consertar o painel solar com defeito, o astronauta jogando o cabo, isso é emocionante. Tem essas questões do núcleo familiar, você vai avisar do acidente de moto. A menina sofreu um acidente de moto. Mas não, vamos falar pra tua mãe que tá indo pra Marte. Sabe, só pra preocupar mais a mulher. Essa exacerbação do drama na série fica bastante novelante. Agora vamos lá pro elenco. Temos a Hillary Swank, cara, e no Swank? Muita gente vai assistir essa série por causa dela. Ela é aquele tipo de atriz que chora fácil, sabe? Qualquer coisa ali, qualquer cena, ela consegue derramar lágrima bem fácil nessa história. E a interpretação dela é boa. Mas só que esse roteiro, essa história, é novelão demais. O sofrimento dela ali abandona. Eu acho que pra você ser NASA, pra você realmente ser NASA, você não pode abandonar tanto a família. Você tem que ter o distanciamento das pessoas. Só que essa série não. Tá todo mundo muito próximo, um e-mailzinho, faz chamada, e sofre todo mundo junto ali. Temos a Vivian Wu, do Último Imperador. Todo o núcleo ali dos astronautas. É legal o sofrimento entre eles. Tem essa questão que ela é casada, tem o filho dela, mas ela tem um caso com uma outra menina que trabalha pra agência espacial chinesa. E aí os chineses começam a pressionar ela, monitorando as chamadas dela, porque ela tem um caso com essa outra menina. Ela é casada, ela tem um filho. Então tem esse empate dramático também na série. O Mark Vanir é o cosmonauta russo, faz a peça de teatro ali, representando a Laika, a cachorrinha russa. Primeira aí pro espaço. É bonita essa relação dele. É o cara mais bronco, o astronauta mais antigo. Tá sofrendo a da cegueira espacial ali. O arco dele de saber mexer na nave. Ele fala, não, olha só, eu sei consertar as coisas. Se escutasse esse cara, eu ia ficar sem água, basicamente, nessa viagem. O Atwesad é o astronauta judeu. É o botânico. É o cara que leva as plantas. É o núcleo emocional, filosófico e religioso nessa série. O cara é judeu. Várias vezes tem orações dele ali dentro. É bonito esse personagem, essa parte filosófica e religiosa. Temos a Thalita Eliana Bateman, que já tinha feito Anabelle II. É a menina aleijada do Anabelle II. Núcleo dramático. A menina interpreta bem. Também chora muito bem. Mas o personagem dela é chato. Josh Charles é o marido que se fode aqui na Terra. Ele derrame, fica aleijado. Tem a questão dele com o serviço de saúde americana, fisioterapia. Ele já é colocado ali dentro da clínica. Fala só, não mostra a recuperação. Fala que você não se recuperou, porque você vai conseguir mais auxílio aqui. Você conseguir ficar mais tempo e a sua recuperação ser maior. Se você falar que está bem, eles vão te dar alta e mandar para casa. Então já tem esse contraponto no sistema de saúde americano, que pode ser usado melhor, pode não ser usado melhor. Na verdade, eles gastam muito dinheiro com os pacientes e querem mandar eles para casa. E conhecido também, temos Martin Cummings. Martin Cummings, eles conhecem ele de Riverdale e de Sexta-feira 13. O showrunner dessa série é o Andrew Wendek. Esse cara já tinha trabalhado em Penny Dreadful. Penny Dreadful é cancelada, não tem mais, tá? Então é isso, uma desenfazinha. A Wei, Hillary Swank, não é a melhor interpretação dela. Ela vai ser até um pouco exagerada demais. E eu acho o seguinte, essa série é para quem gosta de exploração espacial, para quem curte esse clima NASA. Só que o clima familiar NASA ficou um pouco exagerado demais. Você vai ver umas cenas bacanas ali, gravidade zero, os problemas na nave, corredores hexagonais, a questão de você ficar isolado ali, uma pandemia, possível vírus deu na nave, a chegada em Marte ficou bacana, ficou bem emotiva. O núcleo familiar é chato demais. Se você aturar os 10 episódios, é porque você gosta muito de nave espacial, você gosta muito de NASA. Querendo conversar comigo sobre filmes legais, de ficção científica, exploração espacial. Mais interessante, eu coloquei vida para vocês aqui. Jake Gyllenhaal realmente sofre com a gravidade zero. Os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações. Beijão para vocês e boas viagens espaciais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho